Você é a favor de fechar tudo até as pessoas, sei lá, morrerem de fome? Ou você é a favor de deixar tudo aberto até as pessoas, sei lá, morrerem de vírus, principalmente os mais velhos? Se você respondeu essa pergunta rápido, você já errou. Inclusive eu fiz vídeos sobre isso, antes inclusive, porque tem muita gente depois do vídeo que eu fiz lá do pronunciamento do Bolsonaro É, pra você é fácil né Arthur, você tá em casa, você quer que todo mundo fique fechado mesmo, você não tá vendo os empregos... Cara, antes desse vídeo do pronunciamento, olha o que eu fiz aqui ó, vou deixar o link aqui nessa descrição, aqui no izinho Se você respondeu essa pergunta rápido, você já errou cara, esse é um dos maiores dilemas que nós temos pra resolver E todos nós concordamos, todos nós, que a solução é algo equilibrado, certo? Por que que então tá dando tanta briga? Por que que tá dando tanta treta? Porque é simples cara, porque a decisão que deveria ser tomada de maneira técnica E eu não vou aqui me aprofundar na parte técnica, eu fiz um vídeo, o meu primeiro vídeo sobre isso Foi aqui ó, falando de letalidade, transmissibilidade, é isso aqui ó, outro aqui ó, pra você assistir A solução, que ela deveria ser pensada de forma técnica Aqui no Brasil, mais inclusive do que em outros lugares do mundo Ela está sendo tomada de maneira política E é muito importante que você entenda isso, é muito importante pra você entender Por que que essas decisões estão sendo tomadas desse jeito A parte técnica, a solução técnica, ela é relativamente fácil de entender e até de falar É difícil de fazer, mas ela é relativamente fácil das pessoas olharem e entenderem Então é assim, ela passa por algum tipo de isolamento pra que se prepare o sistema de saúde E passa também por algum tipo de abertura pra que não se colapse a economia totalmente Todo mundo concorda com isso Qual o tempo de confinamento, qual o tempo de isolamento social Como que nós vamos fazer o lockdown, tem que fazer, é horizontal, é vertical, é transversal Como nós vamos fazer a abertura, quando, de que jeito vai ser feito Essas respostas que devem ser buscadas de forma técnica Eu tô tentando trazer algumas entrevistas aqui pro canal Acontece que a solução política de cada agente político Essa sim tem estratégia e essa sim tem uma buficação bem clara Que tá levando os agentes a caminhos completamente diferentes Vamos entender em primeiro lugar os players disso Um deles é o Dória O Dória que ele ganhou a prefeitura Foi prefeito, sei lá, dois, três meses E já era candidato a presidente É isso que ele era Arthur, você está enganado Eu sou gestor Vou prefeitar, acelera Mentira Ele foi prefeito por um tempo E logo já se tornou candidato a presidente da república Do outro lado você tem um player Que é o Bolsonaro Que ele ganhou a eleição em 2018 No dia seguinte ele já tava em campanha pra 2022 Era incrível, cara Em janeiro de 2019 Primeiro mês do cara O neguinho já tava lá Bolsonaro 2020 O cara nem começou O cara já tava pensando É tudo Aqui é Bolsonaro Já tava assim Eu já vou falar logo de cara Eu não só votei como eu fiz campanha Para os dois Para o Bolsonaro e para o Dória Não me arrependo do meu voto Porque se não fosse o Bolsonaro Ia ser o Haddad Ia ser ainda pior Se não fosse o Dória Ia ser o Márcio França Ia ser ainda pior Agora Eu me decepcionei Antes do Corona Eu me decepcionei com os dois Antes desse negócio Tá acontecendo Então se o cara Vem pra você Você bota a fé no Bolsonaro? Não, cara Você bota a fé no Dória? Também não Inclusive a gente pode até Colocar na estratégia do Dória O governador Wilson Witzel Também do Rio de Janeiro E por que São Paulo e Rio de Janeiro? É meio óbvio Porque São Paulo e Rio de Janeiro São os estados Que mais movimentam pessoas Aqui no Brasil Então é meio lógico Que você tem o epicentro De uma crise de saúde Onde estão essas pessoas E o Dória, o Witzel E o Bolsonaro Estão olhando para dados Para números diferentes Vamos entender aqui Os números que o Bolsonaro Está olhando São os números De economia São os números de que A gente tem uma catástrofe Na economia E ela tende a piorar Cada vez mais Inclusive O Bolsonaro aposta Fazendo um pronunciamento Daquele Que até sexta Você comece Com as demissões em massa Que inclusive Já começaram Você pega aqui A Azul Já demitiu mais de 7 mil Funcionários Já afastou A Renner Mais de 3 mil Se você pegar as lojas Grandes Magazine Luiza Casas Bahia Renner Riachuelo Ponto Frio Centauro Elas estão com mais de 4 mil lojas Fechadas Paradas E Eu estou falando dos grandes A maior parte dos empregos Mais de 70% Dos empregos do Brasil Estão vinculados A pequenos negócios Que esse cara Está mais ferrado ainda O pequeno empresário Ele está estrangulado Às vezes o cara não tem Reserva Para pagar mais um mês De salário Você imagina O cara ficar sem Faturamento O boleto chegando E etc Os números Que os governadores Dória e Davidson Estão olhando São outros Os dados Que eles estão olhando São outros Os dados Que eles estão olhando São que O Brasil Vai ser palco De uma das cenas Mais trágicas Dos últimos tempos E quiçá Deste século Só para você ter uma ideia Uma curiosidade aqui A Europa Os países da Europa Eles mandam um boletim Mandavam Um boletim Diário Sobre o status Do coronavírus Os Estados Unidos E o Brasil Por serem países maiores Com estados maiores Cada estado Mandava o seu E você tinha vários Boletins Ao longo do dia Hoje Que eu estou gravando Esse vídeo Dia 26 Foi a primeira vez Que os países da Europa Mandaram vários boletins Durante o dia Não um só Unificado E o dia Começou Até com certo Otimismo E terminou Numa catástrofe Total Para você ter uma ideia Teve um aumento De mais de 30% De mortos Comparados A ontem Isso dá mais de 2.600 mortes Foi de longe O dia mais letal Que nós tivemos Até hoje Do coronavírus Então Esses dados São muito Alarmantes Some a isso Mais dois fatores Que os dois Estão olhando Eu não acho Que o Dória Seja o cara Mais preocupado Do mundo Com as pessoas Nem o Witz Nem o Bolsonaro Eu não estou apostando Na empatia E na boa vontade De cada um deles Nós estamos falando Aqui de jogo político Então Nesse Nesse caldeirão Você tem que colocar Mais duas variáveis A primeira é que Infelizmente A maior parte Das pessoas Não tem dados Técnicos Sobre os problemas Políticos Que acontecem Econômicos E etc O corona está Incluso nisso Eu hoje Respondi Uma ligação De um amigo meu Da escola Perguntando Falando Cara Mas o vírus Não é letal O vírus Não tem letalidade Inclusive Eu já fiz vídeo Tá aqui no izinho Também sobre isso Enfim Então Essas informações técnicas Elas são de fácil Espalhamento E o segundo ponto É que As pessoas São personalistas As pessoas Elas preferem Menos os dados E mais as pessoas As pessoas Preferem Menos o que Está sendo dito E por quem Está sendo dito Infelizmente É assim Tanto que O Eduardo Bolsonaro Olha isso O Eduardo Bolsonaro Teve milhares De curtidas Numa tweetada Que ele deu Colocando uma notícia Que prova Que a tese dele Está errada Ele colocou uma notícia De janeiro Se não me engano Que a Itália Estava dizendo Que não precisava De lockdown Só que a notícia Era velha A notícia Era antiga Logo após isso O governo Voltou atrás E falou Não Essa foi a maior Cagada Que a gente fez Vamos fazer O lockdown Como todo O resto Do mundo E aí as pessoas Ah não importa A notícia Não importa Quem está falando É o gozo dele Então beleza Então like Então ele está certo Olhando para esses dados Você tem claramente Estratégias diferentes O Bolsonaro Ele está Traçando uma estratégica De ser o salvador Da economia O cara que avisou Antes de todo mundo Olha só Tem gente falindo Tem gente morrendo de fome Tem mercado sendo saqueado E óbvio Desde antes Que não era para isso acontecer E o Dória E o Witzel Estão com uma outra aposta Eles querem ver Querem ser vistos Como gestores Que são preocupados Com as pessoas Puta Quando teve aquele monte De gente morrendo Fim nos hospitais Gente chorando O governador Estava lá Apesar de críticas Pela parte econômica O cara estava lá Preocupado E fechou todo mundo E se preocupou Em fazer leite Etc, etc São duas apostas diferentes E aí eu pergunto Para você Qual que é a melhor Estratégia Você provavelmente Sabe disso Você fez o curso De política 1.0 Não fez E se não fez Vai sair o 2.0 Inclusive eu vou adiantar As aulas Grátis Para que as pessoas Vejam Na quarentena Link aqui na descrição Para você Para você se cadastrar E eu já te dou a resposta Logo É óbvio Que a melhor estratégia É a do Bolsonaro É óbvio Que para Para a popularidade Para a questão de imagem A aposta do Bolsonaro Ela é muito mais Muito mais acertada E por que isso? Porque Cara Vamos lá Eu já estou de saco cheio De quarentena Eu estou Sei lá Há uma semana De quarentena Eu já não aguento mais É muito ruim Você ver Os negócios parados As pessoas falando O tempo todo De economia É muito ruim E eu já vejo Todo mundo De saco cheio E aí eu pergunto Quando você vai no médico Você está comprando pulmão E você é fumante O que você vai ouvir? O médico vai falar Você tem que parar de fumar É o que você quer ouvir Não é o que você quer ouvir Agora imagina se o médico Chega para você O que? Cigarro nem faz tão mal assim O pai tem Sei lá Noventa anos Fuma desde os quinze E está vivão aí Relaxa Pode ir lá fumar É óbvio que você quer ouvir A segunda coisa É óbvio que eu quero ouvir Cara Vamos trabalhar Hashtag O Brasil não pode parar O remédio não pode ser Mais letal do que a doença É óbvio que eu quero ouvir isso Então É óbvio Que a estratégia política Do Bolsonaro Ela é muito mais acertada E aí você vai perguntar Não estou entendendo você Você acabou de fazer um vídeo É engraçado Eu sou oportunista Eu fiz um vídeo Criticando o pronunciamento Do Bolsonaro Tive recorde de dislike Tive mais de cinco mil inscritos Nem sei quantos Mas com certeza Foi mais de cinco mil inscritos Saindo do meu canal E ainda assim Eu sou oportunista E aí você vai falar Cara Não estou entendendo Se você analisou E viu Que a estratégia do Bolsonaro Ela é melhor Por que você fez um vídeo Criticando Por que você não está aí Hashtag O Brasil não pode parar E não sei o que Não sei o que lá Porque tem uma coisinha Uma coisinha Que me impede De fazer isso Que são os meus princípios Quando vem Uma bifurcação dessa Eu não consigo Tomar a decisão fácil Eu prefiro tomar A decisão certa Então essa coisinha Essa coisinha Chamada princípios Isso é o que faz Toda a diferença Um abraço E vamos questionar tudo E vamos lá